vídeo de hoje eu tenho aqui em minhas mãos uma besta da cold steel é essa que é uma marca americana que faz um produto de altíssima qualidade essa que é uma chip shot e seja tão vendo como a bicha é bonita é ter uma coronha aqui que parece parece de um t4 se liga uma coronha retrátil aqui ó que eu consigo puxar lá pra baixo se ajustar mais pra frente com um mondrolongo que nem eu deixa ela esticadona colocou aqui ela também tem aqui ó um trilho pra você poder acoplar mira mira laser aqui na frente também nas laterais você consegue colocar laser lanterna e o mais legal de tudo dessa besta é o dispositivo dela para carregar você coloca aqui embaixo puxa essa pecinha pra cá quando eu estico você vai ver que ele puxa essa pecinha pra frente puxou colocou pra trás de volta pimba tá carregada seja viram carregando outras bestas aqui na história desse canal e vocês sabem como é duro como é difícil ficar puxando esse negócio mas com esse dispositivo aqui com esse sistema de roldano não sei o que é que tem aqui embaixo né um sistema de alavanca acaba relativamente muito mais fácil de se carregar muito mais rápido né e sem toda aquela dificuldade e olha só as flechas delas não são daquele alumínio mequetrefe não isso aqui é fibra de carbono tá é uma flecha que aguenta muito mais sem entortar ó se eu tento entortar ela com meu dedo aqui a bicha é dura pra caramba então bom vamos começar nossos testes vamos dar uns disparos com isso aqui e filmar em super câmera lenta tá com um alvo ali e a trava dela ó também é muito boa molinha 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 das outras bestas que eu já tive aqui é dura é ruim pra mexer essa aqui ó ajustou vamos ver estamos com um alvo ali no eva só pra aquecer sem câmera lenta ainda só dá um espalhinho ali como é que a mira dela ó quero ver pra tirar esse essa flecha daqui nossa senhora aqui olha o tanto penetrou no eva negócio é poderoso hein olha só o que eu fiz aqui para esse nosso vídeo de hoje ó gelatina balística malandro essa aqui ficou dura em não ficou dura igual os meus parceiros do armamentista raiz que faz aquela transparente americana mas está muito bacana agora pra começar vou começar com esse galãozinho aqui só pra aquecer bom câmera lenta é configurada a 1500 frames por segundo vamos ver se essa velocidade é suficiente vamos dar o nosso primeiro disparo aqui agora a gente foi câmera lenta há uma outra coisa que eu esqueci de mostrar aqui embaixo também tem um negócio que você consegue encaixar um grip e segura aqui como se fosse um um rifle mesmo sensacional agora para recarregar de novo puxou aqui fechou aqui um já tá carregada sem muito esforço isso aqui é uma besta de 130 libras tá é forte pra caramba a gente vai ver ali é agora 321 nossa senhora olha só ele só não varou que a nossa flecha na nossa pena sintética acabou fincando aqui dentro e a gente perdeu uma seta em eu ter suspeitado que isso ia acontecer né burro ainda não filmei na câmera lenta e vamos para o nosso próximo alvo sem muita enrolação bom nosso próximo disparo vai ser no que na latinha de bengue exatamente esse vídeo está sendo patrocinado pela bank energy drink nosso patrocinador oficial desse canal fazendo esse energético maravilhoso chegou uma remessa nova aqui tô cheio de lata vou tomar uma energética claro né vamos tomar tudo isso aqui encher essa latinha de água e o próximo disparo vai ser na latinha de bengue você vê que ela tem até um alvo aqui ó não dá bem no meio do alvo você vê que isso aqui é um retículo de luneta tudo a ver com essa página né lembrando que os energéticos bengue não tem no brasil infelizmente no supermercado mas você pode comprar através do site com o código baroni que está aparecendo na tela você tem desconto em todos os produtos da bengue colocou nossa latinha agora vai pegar a nossa cena em câmera lenta carregou a bichona vou pegar essa seta aqui que está a variada 3,2,1 nossa senhora headshot varou a lata e ainda fincou aqui como se não fosse nada meu irmão vê isso aí na câmera lenta e fala se você já viu uma propaganda desse jeito é pessoal sensacional quanto nossa câmera está salvando ali a gente para nossa cena com a gelatina balística e com um couro de porco também que é o que mais se parece com a nossa pele humana a gente vai fazer um teste bem bacana vamos fazer um teste que eu tô querendo fazer que eu vou tentar dar um rapid fire ali como é que eu vou carregar um negócio aqui e aí eu vou tentar carregá-la de novo o mais rápido que eu consegui ver quanto tempo mais ou menos eu vou demorar para conseguir efetuar um segundo disparo né destravou um carregou aqui destravou um é realmente se fosse uma besta normal vocês sabem que eu só ia ter conseguido dar um disparo nesse tempo todo aquela forcinha básica essa senhora recuperando nosso mais difícil não é carregar a besta e atirar é tirar desse EVA o negócio meu deus a próxima cena essa nossa cena surpresa extra para quem fica até o final nós temos aqui a gelatina balística é malandro e um couro de porco que eu vou tentar montar os dois juntos e simular que um pedaço de carne humano mas antes a gente colocar essa barriga de porco fedida que comprei podre para estragar e tá com cheiro horroroso vamos dar um tiro só na gelatina balística primeiro né nossa vai passar isso aqui igual manteiga mas vai ficar muito legal na câmera lenta deixa eu focar aqui usar nossa seta zoada né que vai possivelmente atravessar ali igual papel tá na bala destravou 3,2,1 nossa senhora parou olha só que louco a pena parou ficou aqui dentro olha o rastro que fez vamos ajudar ela aqui é é ficou boa essa gelatina que eu fiz hein vamos assistir isso aí na câmera lenta antes de colocar o nosso couro de porco aí nossa como chega rápido a seta olha que louco você vê que ela passa primeiro ali lisinha não mal mexe a gelatina e aí quando entra a pena ali que realmente dá aderência ela começa a balançar segurou bem próximo agora a gente tem nosso couro de porco aqui que é o que mais se parece ao tecido da pele humana eles falam né eles usam pra teste até pra treinar pra fazer tatuagem só que eu comprei um negócio meio já vencido né porque é pra estragar pra fazer vídeo tá fedendo isso aqui eu não quero manusear esse negócio eu vou colocar com a sacola aqui mesmo vou fazer um tabajara isso aqui tá um cheiro esse negócio dá até pra abrir aqui ó sem encostar vamos pegar uma faca já tem umas facada uns tiros que a gente usou pro outro vídeo por isso que ele tá fedorinho deixa aqui ó só o coração pra gente acertar pode ir nossa senhora tchau olha só tem duas camadas aqui ó de couro varou as duas porque ele tá dobrado ainda varou a gelatina inteira se liga o negócio varou ainda saiu aqui eu puxei pra cima agora ali estourou é negócio passou que nem manteiga meu irmão bom meus caros agora eu sei que vocês estão saudades daquela cena extra que a gente faz aqui nesse canal pra quem chega até o final do vídeo então temos aqui uma latinha cortada com um pouco de papel um pouco de inflamável uma latinha extremamente inflamável vamos colocar aqui vamos acender o fogo vamos atirar uma flecha aqui e vamos filmar em câmera lenta essa pirotecnia aí acendeu ajeitou tirou a trava 3,2,1 nossa da hora bom isso meus caros antes de assistir essa imagem incrível na câmera lenta eu quero fazer um agradecimento especial a loja croster eles que me arrumaram essa besta aqui sensacional fui visitar a loja deles tem mais de mil produtos muito insanos todo tipo de faca todo tipo de coisa de homem que você possa curtir tem nessa loja e ó com o código barone você tem desconto em todos os produtos na loja da croster eu vou deixar aqui embaixo na descrição vai lá conhecer que eu te garanto que você não vai arrepender e agora para finalizar conferir como é que ficou essa cena em super câmera lenta já 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 já